Bem, agora a terceira parte e última. Agora vamos para a bandejinha, com os instrumentos cirúrgicos, mini instrumentos cirúrgicos. Vamos fazer a bandejinha, o paninho, os instrumentos e o magazine. Vou pegar aqui, vou arredondar no meio grama, vou pegar um pouquinho de preto e vou misturar. Misturando, misturando para ficar cinza. Agora, nós vamos fazer dois tons de cinza aqui, misturando o branco com o preto. Vou amassando, aproveito e sovo aqui e vou mostrar para vocês. Esse é o tom cinza dos instrumentos. Desses aqui, vou fazer com essa corria e vou pegar um cinza mais clarinho para fazer a bandejinha. Então, estou mais clara, vou pegar um trisquinho de preto, da cor preta. Bem pouquinho, para ficar um cinza clarinho. E vou misturar um com o outro, porque o cinza que eu quero não tem o tronco. Então, tem que misturar para fazer. Dependendo da quantidade que vocês forem fazer, vocês vão dobrar. Fazer essa mistura de uma vez, para não dar diferença de tons. Só vai misturar, misturar, misturar bem. Agora, eu vou fazer aqui a bandejinha, está vendo? Com essa cor. Vou pegar um pedaço aqui. Dei uma pesadinha ali, mas é relativo ao tamanho do bonequinho. Vou fazer aqui um rolinho. Tem mais ou menos um centímetro. Tá? Um centímetro e meio. Vou medir aqui com a fitinha também, ó. É isso aí. E agora, eu vou trabalhar para formar a bandejinha. Vou pegar aqui as ferramentas que eu preciso. Então, aqui, ó. Afundo o meio, com o dedo. Então, o cabo do pincel modelador, eu vou dando um formato mais aprofundado no centro, aqui. Nas laterais, vou formando aqui. E agora, com essa esteca aqui, vou dar mais uma ajeitada por dentro. Com essa outra parte aqui, vou afundando. Estou dando um jeitinho aqui. Agora, dou uma alisadinha. Um pouquinho de água agora, eu aliso. Fica uniforme. Fica lisinho. Uma achatadinha leve. Praticamente, é isso. Agora, aquela parte que eu mostrei. Eu vou pegar um pouquinho de azul claro. Vou fazer o paninho que cobre a bandeja. Vamos fazer aqui a toalhinha. Sobando a massinha. Vem enroladinha. Agora, em enrolinho. Venho com esse bolo, passo por cima. Eu deixei bem fininha. Cortei o biquinho. O biquinho dela. O paninho. Cortei em quatro partes. Tá vendo? Tirei as pontinhas, né? Do retângulo. E pronto. Coloco aqui. Então, prontinha a bandeja. Espera nos instrumentos. Os mini instrumentinhos. Bem pequenininhos. Agora, com um pouquinho de paciência, a gente consegue fazer. Os instrumentos. Tem que ter uma paciênciazinha aí. Não são idênticos. Mas é só pra imitá-los. Porque o boneco não é tão grande. E a mãozinha do boneco não é tão grande. Então, tem que acompanhar. Né? Eu pego um pedacinho do cinza escuro. Trabalho com a massinha. Faço um rolinho. Agora eu vou medir aqui o tamanho. Eu vou querer desse tamanho aqui. Fique pra dentro da bandeja. Vou ajeitadinha. Pronto. Digamos que esse daqui é uma pinça. Sei lá. Vamos fazer aqui. Eu dou uma marcação pra fingir que é uma pinça. Algo do tipo. Tá? Assim. Então. Eu fiz parecendo uma pinçazinha. Eu vou fazer tipo uma tesourinha. Entendeu? E o outro é só um rolinho fininho. Eu colo. E um pedacinho pequenininho de massinha branca pra fingir que é a gás. É simples. Entendeu? Eu coloco ali. A tesourinha que eu irei fazer. Eu corto. Faço um rolinho. Micro rolinho. Eu tô com o auxílio da pinça aqui pra colocar esse... Essa pinçazinha aqui. Agora a tesourinha eu faço um micro rolinho. Corto o finalzinho. Abro. Entendeu? Aí fica em duas partezinhas. Furo essas duas partezinhas. Entendeu? Achato o biquinho. E pronto. É a tesourinha. Tô limpando o pincel aqui. E molhando pra passar na bandejinha que já está aqui. Galerinha. Galerinha. As outras massinhas que vão. As peças aqui. Dos instrumentos. E basicamente é isso. Entendeu? Você cria uma imagem de... Uma semelhança de instrumentos. Assim, tesourinho. Um rolinho que vai aparecer que é o... O bisturi. É... Uma pinçazinha. Outro pedacinho de massa branquinha. Finge que é o... Uma gaze. Né? Pra se assemelhar. Eu tô fazendo aqui a tesourinha. Cortei ali, viu? No finalzinho. Eu vou dar mais um jeitinho aqui. E coloco uma bandejinha. É que a minha aqui não tá dando certo. Mas eu vou ajeitar ela. Direitinho. E vou colocar. Vou colocá-la lá. Mas basicamente é isso. É uma questão de paciência. Eu tô tentando fazer aqui. Eu tô com um pouco... Com o tempo já tá terminando. Tô com pouco espaço. No vídeo. Mas não tem segredo. Eu faço o rolinho, tá vendo? Achato a pontinha. Vem com um estiletezinho. Corto ali, ó. No meio. Abro. Aí fica sendo... É... Onde colocamos os dedinhos pra cortar, né? Ó lá. Tá vendo? Dessa forma. Ó, eu tô uma marquinha e outra ali. E pronto. Tá? Não tem segredo. E o outro é um rolinho só. Um pedacinho de massa branca. Agora aqui. O bonequinho já pronto. Eu colei. Tá vendo? Eu coloco na mãozinha do bonequinho. Assim. Ó. Desse jeitinho aqui. Vou colar aqui nessa plaquinha de acrílico. E vou fazer só o cilhozinho. Puxar dois cilhozinhos. Cilhozinhos aqui do ladinho. Um, dois. Tá? E do outro lado também. E fazer a sobrancelhazinha. Vai ter a sobrancelha com as cilhas. Não. Tá certo. São cilhas. E a sobrancelha. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Um beijão. Tchau.